Tens esta, tens aquela onde está a fita, e ainda tens outro ao lado. Hã? Hã? Descer depois logo se vai. Eu sei, eu sei. É. Tens esta, tens aquela, e tens mais outro ao lado da fita. Espera aí. Estava logo se vai operar. Estava logo se vai operar. Vamos ver. F cookedomonas. Tens esta. Tens esta. Tens esta. Tens. Tens esta. Tens isto, tens apenas o tempo. Tens esta, tens. Tens, tens.. Tens, tens... Tens caelos. Tens. Ali onde ele está. A partir dali é... A partir dali não sei lá. Já chega. Ó Zé! É o teu!